É bola no pé É bola no pé, é bola no chão Hoje eu quero a taça na minha mão É bola no pé, é bola no chão Eu sou o serrano de coração É bola no pé, é bola no chão Hoje eu quero a taça na minha mão É, eu sou tricolor Eu tenho raça, eu tenho força Eu amo a minha cor É, não vou desistir Essa vitória eu ofereço Pra presidente Anaim É, eu sou tricolor Eu tenho raça, eu tenho fibra Eu amo a minha cor É, não vou desistir Essa vitória eu ofereço Pra presidente Anaim É bola no pé, é bola no chão Eu sou o serrano de coração É bola no pé, é bola no chão Hoje eu quero a taça na minha mão É bola no pé, é bola no chão Eu sou o serrano de coração É bola no pé, é bola no chão Hoje eu quero a taça na minha mão É bola no pé, é bola no chão É bola no pé, é bola no chão Eu sou o serrano de coração É bola no pé, é bola no chão Hoje eu quero a taça na minha mão É bola no pé, é bola no chão Eu sou o serrano de coração É bola no pé, é bola no chão Hoje eu quero a taça na minha mão É bola no pé, é bola no chão 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 É bola no chão Eu sou o serrano de coração